Olá, comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, do canal do Sejus. Nós somos o Sejus, Filipe Albani, nosso coordenador. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre a Revista Espírita de Maio de 1859 e o capítulo é Aforismo Espírita e Pensamentos Soltos. Tudo bem, Filipe? Tudo bom, Carla? Muito bom dia para todo mundo mais uma vez. É bom estar aqui com vocês no canal Paz e Bem. E saudamos a galera do canal Paz e Bem, do canal do Sejus, todo mundo que está aqui presente. E hoje vamos ter, talvez, um ritmo um pouco mais solto, com temas um pouco mais distintos. E é legal que, em alguns momentos, Kardec reserva para poder, de certa forma, sintetizar algumas ideias. E é hoje que a gente vai conversar com vocês. Então, ele começa aqui. São, basicamente, quatro tópicos. Mas vamos ver aqui cada caso, porque são legais para a gente poder analisar e a gente também pensar no nosso cotidiano, para a gente rever a nossa maneira de pensar em alguns pontos. Então, ele coloca aqui, primeiramente, quando quiseres estudar a aptidão de um médium, não evoques logo por seu intermédio o primeiro espírito de que vos lembrardes, pois jamais se disse que o médium seja apto a servir de intérprete a todos os espíritos. E os espíritos levianos podem usurpar o nome daquele a quem chamares. Então, isso aqui é um primeiro alerta importante e que é uma conclusão que ele tirou exatamente da experiência. E a gente tem uma tendência também meio louca de descobrir que a pessoa tem mediunidade. Então, a primeira coisa que é saber é o que vai acontecer no meu futuro. Ou então, qual é o número da loteria. Geralmente, a pessoa imagina que a pessoa tem essa capacidade. Não tem. Já aconteceu, geralmente, a pessoa vai dizer assim, veja se uma coisa aqui, você está vendo alguma coisa? A gente não faz logo. A gente não tem evidência. Mas tem pessoas que têm essas noções e acham que tudo. Uma delas é, por exemplo, a previsão de futuro. Isso é uma capacidade que nem todo mundo tem. Uma ou outra pessoa tem essa condição, mas nem sempre também é garantia de sucesso. Até porque, às vezes, as coisas mudam. Então, a gente precisa também tomar cuidado com isso. E uma delas é essa. Quando a pessoa psicógrafa ou psicofônica acha que pode chamar qualquer pessoa. Vem, você não sabe se o espírito é que você... você está querendo chamar, está em condições de vir. Da mesma forma, temos que saber também se o médium tem condições de estar em contato com esse espírito que você queira chamar. Às vezes, o espírito tem mais afinidade ou vai conseguir mais afinidade com um outro tipo, com um outro médium. Então, tudo é muito diferente daquilo que a gente possa imaginar. É como aquele encaixe. Muitas vezes, a pessoa assim. Como já acontece a todo mundo, a gente apresentar uma pessoa, você está solteira, outra pessoa também, e vai se conhecer, vai juntar. Aí, chega na hora, não rola, às vezes, nada. Nenhum tipo de conexão. Enfim, são situações que realmente acontecem. E essas relações do espírito com o médium, o espírito desencarnado, ou que não vai se comunicar, às vezes, passa também por essas situações. Então, o que Kardec recomenda? Eu vou cair de preferência o seu espírito familiar, porque este virá sempre. Porque, afinal, é o mais próximo. É o espírito que está mais junto do médium. E ele tem melhores condições de trazer as informações necessárias. E aí, o que ele coloca aqui? Então, o julgareis por sua linguagem e estareis em comissões de melhor apreciar a natureza das comunicações que o médium recebe. Então, ali, a gente vai ter condições de analisar melhor o que o espírito, que tipo de comunicação a gente vai ter por aquele médium. E quem trabalha em reunião mediúnica sabe que tem médiums que, geralmente, acabam trazendo mais espíritos revoltados, outros estavam espíritos mais calmos, outros mais sofredores, enfim. Acaba sendo uma questão de conexão. E tem espíritos que... Tem médiums também que sabem tudo. É uma coisa que varia mesmo para cada mediunidade, para cada situação. Isso é realmente só com a experiência e também participando das reuniões. Outra coisa que o Kardec coloca é que os espíritos desencarnados agem por si mesmos, ou melhor, os espíritos desencarnados agem por si mesmos conforme sejam bons ou maus. Ou seja, eles vão agir conforme eles... ao caráter que eles já desenvolveram. Outra coisa que Kardec coloca. Também podem agir os espíritos sob a ação de espíritos não encarnados, dos quais são instrumentos para o bem ou para o mal, ou para a realização de algum feito. Ou seja, eles vêm com algum objetivo, com alguma missão, às vezes para atrapalhar, às vezes para ajudar, às vezes são perdidos. Como a gente já leu em alguns momentos aqui, espíritos que vinham e mais causavam confusão do que ajudavam. E é interessante porque a gente acha que a gente só aprende com os espíritos de uma categoria mais elevada. E muitas vezes, quando a gente acha que é de categoria mais elevada, vocês veem que muitas vezes a listra tem demais do mesmo. Ou seja, nenhuma novidade ou nem algo que vai te acrescentar muito além. E com esses espíritos que trazem essas experiências não tão elevadas, são espíritos como nós, assim, passando por essa vida sem muitas grandes novidades na Terra, eles vão trazer, às vezes, experiências de vida muito interessantes. Às vezes é aquilo que a gente poderia nos alertar para não seguir. Por isso que é importante também ouvir todos os espíritos, tanto os mais elevados quanto os menos elevados. Mas, continuando, o que Kardec nos diz aqui. Somos, pois, malgrado o nosso, os agentes da vontade dos espíritos para aquilo que acontece no mundo, tanto no interesse geral quanto no individual. Assim, contamos a alguém que nos induz a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E lembrando que a gente está falando de comunicações ostensivas, mas como todos nós temos um grau de mediunidade, no dia a dia, a gente encontra esse tipo de situação com o pensamento que muitas vezes nos assalta se a gente perceber. Você está andando pela rua, está lá, de repente, uma ideia. Ih, por que eu não vou por aqui, não por aqui? Ou então você lembra de alguém e precisa falar com o fulano. E, às vezes, você caminhando encontra justamente essa pessoa com o que você estava pensando. E aí, caminhando por outro caminho, você, de repente, fica descobrindo que, de repente, se escapou de um assalto ou de um acidente, enfim, de tudo pode acontecer, de tudo está dentro, porque nós estamos sempre em relação com os espíritos desencarnados, que muitas vezes têm uma noção melhor do que a gente, inclusive para nos encaminhar para roubar-las. Mas, continuando aqui, pensamos que é o acaso que nos envia, quando na maioria dos casos são os espíritos que nos imperem uns para os outros, porque tal encontro deve conduzir a um resultado determinado. Então, é esse um cuidado que a gente tem que ter. E, para a gente distinguir se essas intuições são boas ou não, a gente precisa estar sempre estudando e, preferencialmente, lendo coisas positivas, que elevem o nosso pensamento. Não que fique apenas pensando em coisas boas, mas que nos alertem para a gente não cair em situações. Eu sempre comento que, durante uma vez, eu estava dando uma palestra, eu estava com tudo organizado e, de repente, me veio o pensamento. Fala isso! E eu fiquei numa espécie de debate, e eu estava com o espírito. Eu falei, não! Aí ele insistiu, fala isso! Eu, não! Aí, por que não? Porque eu não vou entender, vou ter que dar uma volta gigante para falar sobre esse assunto. Então, isso mostra que a gente precisa ter criticidade com todo o pensamento que nos chega. E, se a gente tem noção que são irmãos que estão ao nosso lado nos influenciando, a gente passa também a notar e não servir apenas para seguir aquilo que eles fazem. A gente precisa ter essa noção para separar do que é bom e o que é ruim. Isso é uma educação importante para a gente prosseguir. Kardec agora pula para um outro ponto. Encarnando em diferentes posições sociais, os espíritos são como atores que, fora de si, não se trajam de como toda a gente, e no palco, usam todas as vestimentas e representam todos os papéis, desde o rei até o trapeiro. E também nos lembra que nós estamos encarnados hoje nesta condição em que nós estamos, mas que podemos ter cedo pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, e que podemos vir como pessoas mais ricas ou pessoas mais pobres, de outras doutrinas, adeptos de outras posições filosóficas, adeptos de outras questões sociais. Então, isso mostra, principalmente, que não há nada estanque em termos de encarnação. Então, se eu vim hoje de um jeito e virei da mesma forma da outra vez, provavelmente não. Essas encarnações vão ser sempre consequências de nossas escolhas, daquilo que a gente acertou, daquilo que a gente errou, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa evoluir espiritualmente. E se muitas vezes eu preciso de um reforço de um determinado ponto, eu vou precisar encarnar em uma determinada posição social. E aí envolve escolha de sexo, escolha de família, escolha de localidade, escolha de região, onde eu posso nascer, a religião da qual você é adepto. Enfim, tudo isso vai variar de acordo com as escolhas necessárias. Eu me lembro que tem muita gente que fala assim, ah, encarnação espírita, não quer mais deixar o espiritismo. É, gente, mas se tiver que vir como uma outra religião, por que não? Todas as religiões, né, uma deus, todas elas trazem aspectos. E a gente acha que eu supraçumo muito pelo contrário. Temos muito a aprender com todas as outras doutrinas que estão aí no nosso planeta. E é nada como a vivência nessas encarnações para a gente entender melhor essas situações. Estamos hoje aqui na América do Sul, mas podemos encarnar na África, na Ásia, na Europa. E a gente vai ter que ter essas experiências, porque fazem parte do nosso processo evolutivo. E, quiçá, a gente já não encarnou também nessas situações em que a gente nem faz ideia. penúltimo tópico que Kardec nos coloca é o seguinte. Há pessoas que não temem a morte, que cem vezes enfrentaram, no entanto, experimentam um certo medo da escuridão. Não receiam os ladrões e, no entanto, na solidão, no cemitério à noite, temem alguma coisa. São os espíritos que estão junto a elas e cujo contato desproduzem uma impressão que resultam no medo inexplicável. E aí, novamente, vem essa questão. Além da questão da mediunidade envolvida que os espíritos que estão ali, muitas vezes, não com bons objetivos, estão ao nosso lado, nós precisamos ter essa noção para separarmos o joio do trigo. E muito cuidado com esse medo repentino, porque pode ser uma tentativa de uma armadilha nossa. Então, às vezes, vai querer dormir, mas quer sempre uma luz acesa. Isso não é nada de anormal, mas o problema é você achar que vai acontecer alguma coisa só porque está escuro. O máximo que pode acontecer é, de repente, tropeçar, se tiver um objeto no chão. Aí você organiza tudo para que isso não tenha causas de problemas para você. Mas isso também não significa que você não tenha de tomar outros cuidados. Agora que você vai dormir, já vai vir um espírito só se você for médio-vidente. Aí são outros processos que, na verdade, não estão relacionados propriamente ao fato de estar no escuro ou não. Mas é muito interessante. E tem essa questão do cemitério. Uma vez também falaram sobre isso. Uma pessoa falou, imagina se dormir em uma casa espírita à noite, deve ser uma loucura. Não é, gente. É uma casa como outra qualquer. E é claro que a gente tem de tomar essas situações. Você acha que vai aonde depois que você dorme? Porque, afinal, a gente não descansa. O corpo dorme, mas o espírito continua trabalhando. Vai trabalhar aonde? A gente não tem noção, mas muitas vezes vai trabalhar na igreja, vai trabalhar no templo em que a gente é adepto. Enfim, tudo isso pode estar disponível. Então, não há motivo para medo algum. E a gente tem que tomar cuidado quando vêm esses medos repentinos. A última. As origens que certos espíritos nos atribuem pela revelação de pretensas existências anteriores são muitas vezes um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho que se envaidece por ter sido tal ou qual personagem. Esse é um outro ponto muito delicado que a gente tem, uma fantasia, especialmente quem é adepto da doutrina espírita ou não quem é adepto mas quer saber quem eu fui na outra encarnação. Muita gente tem essa curiosidade. E para quem estuda a doutrina espírita percebe que é uma pergunta que não tem tanto sentido hoje. Primeiro porque pelos nossos vícios e as nossas virtudes a gente ainda faz ideia mais ou menos de como a gente foi em uma outra encarnação. Os problemas que a gente enfrenta, os desafios que a gente precisa superar já são indícios de que é aquilo que a gente precisa superar já que a gente deve ter aprontado bastante em outra encarnação. Mas muitas vezes vem a ideia não fui rei, fui rainha. A gente pensa no luxo mas se esquece que reis e rainhas absolutistas imagina o que é aprontado. Se é que a gente foi rei se é que a gente foi rainha ou que foi um herói de guerra imagina o herói de guerra matou quantos? Então a gente tem muita questão que a gente olha para um lado aparentemente positivo mas muitas vezes tem muita coisa negativa envolvida também. Mas muitas vezes os espíritos vêm com essa ideia porque eles querem nos seduzir, nos trazer informações porque eles querem sempre ter alguém que possam influenciar. E a gente tem que tomar cuidado porque eles querem alguns querem nos influenciar não para o nosso bem. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter são pensamentos soltos como Kardec falou mas que são reflexões importantes para que a gente pare para pensar em algumas impropriedades que a gente costuma ter quando a ideia envolve a relação com os espíritos. Não sei se Carla quer comentar alguma coisa mas basicamente nós temos essas noções que precisamos ter em nossas vidas para não nos deixarmos levar por ideias equivocadas especialmente quando a gente lida com doutrina espírita e conhecimento. Lembrando que ainda é 1859 muitos livros viriam depois dessa edição e desses aforismos. Legal. Lembrando que a gente preza pelo diálogo interreligioso de espiritualidade plural e que não fazemos proselitismo mas me identifico tanto com o espiritismo que se eu puder eu queria voltar a espírita embora nós sejamos minoria e os progressistas uma minoria ainda maior usando o termo emantítese bem grande. Então se vocês puderem curtam compartilhem e nos ajudem a divulgar esse trabalho se inscrevendo nos canais tanto no Paz e Bem no canal do Sejus nas nossas redes sociais passeando por lá a gente tem feito um grande trabalho de estudos e vocês são muito importantes nessa construção. Então obrigada Felipe. Eu te agradeço um forte abraço para todo mundo um beijo enorme no coração de cada um de vocês gente. Até a próxima. Tchau tchau. Tchau gente Paz e Bem. Tchau. Tchau.